Procedemos agora com o ato de compromisso regimental. Solicito aos vereadores eleitos que se posicione em pé, com o braço direito estendido à frente, para o momento de juramento, onde os mesmos regulamentos e diplomados serão empossados após prestarem o posicionamento do litro nos seguintes termos. O regimento interno da Câmara Municipal de Maraguzi. Assim prometo. Assim prometo. Declaro empossado o excelentíssimo senhor Fernando Sérgio Lira Neto ao cargo de prefeito e o excelentíssimo senhor José Gabriel Mendes de Vasconcelos Ferreira ao cargo de vice-prefeito por Maraguzi para exercer o seu mandato durante o quadriênio de 2021 a 2024. Essa presidência declara encerrada esse momento de sessão somente. Muito obrigado a todos. Conferindo a quantidade de chapinha, gostaria que o jazinho contasse o empurrão para a derrotação. Primeiro voto. Chapa 1, um voto, chapa 1. Chapa 2, quinto voto. 5 a 5. Chapa 2, 6 votos. Maraguzi em ação. Notícias. Notícias.